As férias de julho estão chegando e para quem deixou em cima da hora para planejar um passeio legal, para curtir e aproveitar em família, nós fomos atrás de algumas dicas. A repórter Tamir Chilegal foi conferir tudo para a gente e nós vamos ver agora. Você quer brincar na neve? Ops, mas não é só na neve que a gente vai brincar hoje. Brincar é uma arte, não é verdade? Para a criançada ajuda no desenvolvimento da criatividade e no aprendizado. Já para nós adultos alivia o estresse e, claro, traz felicidade. Que tal aproveitar agora as férias de julho e curtir em família? Eu já estou aqui pronta, como vocês podem ver. E, claro, não vou deixar de fora esta oportunidade. Por aqui, em Pomerode, eu encontrei diversos brinquedos de interação para todas as idades. Opções não faltam. E hora de brincar e aproveitar durante as férias, ou até mesmo um dia no fim de semana, vale super a pena entrar para a agenda. Afinal, brincar é viver e resgatar memórias e alegrias que, por muitas vezes, ficam guardadas dentro da gente. A gente literalmente vira uma criança. E assim também está sendo com este pai, que trouxe sua filha de apenas 5 anos, a pequena Fernanda, para criar memórias e momentos inesquecíveis. Uma experiência bem positiva, bem legal, bem divertida. Inclusive, a dificuldade de entrar e andar e se locomover aqui, dá para perceber como a gente deixou de ser criança e voltar aqui um pouco a essa brincadeira, de realmente estar junto, se divertir um pouco e fazer parte da vida dela. Saber que eu estou construindo uma memória para ela, que um dia ela vai lembrar que ela esteve aqui comigo. E, provavelmente, isso vai ser muito importante para ela. E eu já fiz amizades por aqui também. Conheci a pequena Fernanda, de apenas 5 anos, e ela vai contar para a gente como está sendo essa experiência aqui nessa piscina de bolinhas enorme. Eu gosto porque tem um monte de bolinhas. E para crianças, como a menina Beatriz, o brilho nos olhos já diz tudo. Beatriz, como é para você vir no parque? Muito legal, eu já fui em vários parques, mas é que eu estou gostando mais, porque o brinco é do maior que eu já fui. Vocês acham que é só mergulhar na piscina de bolinhas? Não é não, viu? Tem que ter força nas pernas, cuidar para não cair. Você aí de casa, está fazendo exercício físico? Porque olha, eu estou precisando aprimorar os meus, hein? E claro, para passar um dia brincando, a gente cansa. Mas não basta ter pique e força no corpinho, é necessário repor as energias. Eu, particularmente, amo fazer pequenas pausas com calma, principalmente para saborear a gastronomia. No Alice Park, por exemplo, eu encontrei diversas opções como esfirras e hambúrgueres. Mas os meus escolhidos foram pizza e adivinha? Um delicioso sorvete. Ah, e aqui vai um spoiler para quem vier nas férias de julho. Eles terão novidades com mais opções gastronômicas, inclusive buffet livre e comidinhas saudáveis. Agora, voltando à programação, que ainda não acabou. Vou sair um pouquinho da área externa, porque descobri que aqui ao lado tem uma surpresa. E num piscar de olhos, agora sim, eu estou aqui no Parque da Neve. Gente, é muito frio, está a sensação térmica de menos 7 graus. E tem opções para todas as idades, para a gente estar conhecendo a neve de pertinho. O frio está lá fora, mas aqui dentro vocês não têm ideia. Então tem opções para brincar, para fotografar e para se divertir em família. Para tudo que o frio é demais. Mas não podia deixar de aproveitar a pequena adrenalina no que acabei de ver. O tubo em com boias, na neve. Bom, eu pude mostrar um pouquinho de todas as atrações que tem por aqui. Gente, tem muito. Você se diverte, você sai cansado, com frio e com calor. E agora eu vou ficando por aqui com os meus amiguinhos novos, né? Qual o teu nome? Ana Mai. Ana Mai. E com todo o pessoal e toda a família deles que estão aí atrás também. Todo mundo se divertindo. Onde vai dar? Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela que um dia enfim Descolorirá Até a próxima. Tchau, tchau.